Fala, LEGO Fãs! Aqui é o Gustavo, hoje eu vou fazer mais um review pra vocês. Deixa o like e segue a página. Fala, fala, LEGO Fãs! Como estão vocês? Tudo jóia? Hoje eu vou trazer mais um review pra vocês, e o review vai ser da Série 12. É isso aí, galera. O ano de lançamento da Série 12 foi em 2014. Ela tem 16 minifiguras, então, vamos lá! Tá! Todo review meu eu começo mostrando quais são as mais raras e quais são as mais comuns. Em uma box de 60 unidades, nessa primeira fileira aqui, gente, vem 4 unidades de cada. E nessa última fileira vem 3 unidades de cada. Então, vamos lá! A primeira minifigura é o entregador de pizza. Ele vem com a caixinha de pizza, a pizza na mão. Um bonézinho escrito pizza. E camisetinha verde. Minifigura bem legal. A segunda minifigura é o mosqueteiro. Ele vem com uma esgrima, um chapéuzinho. Uma camisa aberta. Uma pena no chapéu. A terceira minifigura das mais comuns é o guitarrista. Ele vem com uma guitarra vermelha na mão. E uma roupa parecendo que está usando couro, né? Parece ser uma jaqueta de couro. Vamos para a próxima. A próxima minifigura é o mago. É a minifigura que eu mais gosto dessa série. Ela é bem legal, apesar de ser das mais comuns. Mas eu acho ele bem legal, viu? Vamos para a próxima. A próxima minifigura é o Homem do Espaço. Novamente a Lego investindo no espaço, né, gente? Com sua arma. Parece uma furadeira, né? E agora a Lego inovando. Ela lançou o jogador de videogame. Parece até um controle do Super Nintendo. Ele vem com um foninho de ouvido. Escrito Player 1. Jogador número 1. Vamos para a próxima. A próxima minifigura é uma arqueira. Ela vem com um arco. Essa pecinha aqui, que na minha opinião está simbolizando a flecha, né? Mas... Em outras minifiguras seria uma seringa. Agora eu não sei o porquê. Talvez seja para simbolizar um paralisante, né? Agora vamos para a próxima. A próxima minifigura é a fantasia da série. É o porquinho. Ele vem com uma maçã. Tem até o rabinho atrás. Uma minifigura bem legal. É a cor rosa. E a última minifigura das mais comuns... É uma guerreira. Aparentemente, uma guerreira da Grécia. Porque tem o Pegasus em seu escudo. Ela é bem legal. Uma das minifiguras mais legais da série também. Agora nós vamos para as mais raras da série. Vamos começar com a Gótica. Isso mesmo. Nós temos uma Gótica na série. Ela vem com o ursinho todo... Estraçalhado, né? Sem olho. O cabelinho dela é de borracha. O vestidinho dela é de pano. E tem uma aranha no bolso. Ela é bem legal. A próxima minifigura... É uma minifigura bem legal também. Que é o Bobo da Corte. Ele vem com duas cartinhas de baralho. Uma é o Joker. E a outra... É o Ice de Espadas. Vem com chapéuzinho. Uma roupa bem colorida. Ela é bem legal. A próxima nós temos o Guerreiro. Ele vem com escudo, espada... Um chapéuzinho com chifre. Uma capinha de pano de camurça, viu gente? É bem diferente essa capinha. Ela é bem legal. A próxima minifigura é o... A Gênia. A Gênia da Lâmpada. Com a Lâmpada Mágica. Ela é bem legal também. Fazendo par com o Gênio, né? A próxima minifigura... É o Mineiro. Ele vem com a picareta na mão. Sua barbinha. Chapeuzinho. Rasgado, né? E é isso aí. Vamos para a próxima minifigura. A próxima minifigura... É a princesa. Ela vem com um chapéuzinho azul. Azul não, né? Violeta que chama isso. O homem não sabe a diferença de cor, né gente? Ela vem com um sapinho. Para transformar no príncipe. O sapinho não é muito bem detalhado, né gente? É um sapinho bem simples. Mas é um sapinho. E por último... O salva-vidas. De óculos escuro. Uma mini prancha aqui, né? Para ajudar a nadar. Um binóculo. O que simboliza que ele está sem camisa, né? Porque as minifiguras são... São todas amarelas. É isso aí, galera. Quem gostou, carimba aquele like. E se inscreve no canal para não perder mais nenhum vídeo, hein? Aquele abraço.